Olha só, gente, eu tô aqui com essas duas garrafas que quebrou, tá? E a minha sogra mandou pra mim. Então, eu vou dar uma dica, gente, tá? Não é um vídeo dizendo como fazer algo com a garrafa, mas sim como aproveitar. Essa parte dessa tampa, a gente pode estar pintando e fazendo um vaso, tá? Essa daqui, ela não sai, essa parte, ó, é inteira, tá? Então, você vai tirar só essa parte, ó. Ela fica como se fosse um copo. Se você tem dessa ou se a amiga tem e deu problema, ó. E já fica aqui um copo, que dá pra você tá pegando água do tabu aí, de algum canto. Ó, ela não tem nada, eu já tirei o vidro, tá, gente? E fica aqui, ó. Você pode simplesmente plantar aqui e não precisa nem decorar, né, gente? Você já tem um vaso, vai fazer os furos e vai plantar simplesmente, tá? Ou então, você pode olhar, é, usar pra colocar óleo, né? Um suporte pra óleo. Então, aqui esse óleo, ó. Você pode usar assim, ó. Cobre quase todo, mas não tem problema. Porque a gente usa esses copos pra colocar, pra proteger o armário de não sujar de óleo. Também cabe aqui. Ela é muito dura pra gente fazer algum detalhe, tá? Pode colocar aqui uma tag com nome óleo. Também é uma ideia aí, pra você tá usando, tá? E pode usar, como eu disse, pra tirar água aí de vasilhas, né? E já tá aí. Essa parte aqui também dá pra gente tá criando um mini vazinho. Acho que tirando isso aqui dá mais apoio. E aqui a gente coloca, olha, uma tampinha de refrigerante. Que já temos aqui um vazinho. Esse daqui a gente pode tá pintando ele pra fazer dois vazinhos diferentes. E eu vou ver aqui o que eu vou fazer com essa parte aqui. Então, é essa a dica aí. Essa daqui tem essa tampa. Que já é um vaso, né? Já é um próprio vazinho. Você só vai mesmo que fazer os furinhos aqui. E tá pronto já o vazinho aqui da tampa. Essa parte aqui, essa aqui ela sai, ó. Eu já tirei o vidro. Ela sai. Então, não dá pra aproveitar ela pra fazer, ó. Tá até molhada. Então, você vai enroscar ela aqui de volta. Essa daqui, ó. A gente vai plantar. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Vou usar essa serra minha feinha aqui, ó. Pra gente serrar aqui. Pra fazer um vaso com essa parte. E eu vou serrar e volto mostrando pra vocês. Gente, consegui separar aqui, ó. Aí nós vamos pegar um estilete. E acertar aqui, ó. Deixar bonitinho o nosso vazinho. Se você quiser decorar, você decora. Não, não quer ter trabalho. Então, não decora, gente. Não pinta, tá? Eu vejo muitos vídeos onde as pessoas pegam garrafa branca, pinta de verde. Pega a verde e pinta de branca. Eu gosto de deixar as cores natural. Ó, aqui a gente já tem um vaso. A gente pode estar passando um barbante aqui pra ficar, né? Mais. Um detalhe. Ó, temos esses dois aqui pra plantar. Essa parte aqui a gente ainda pode criar alguma coisa, né, gente? Um vaso também pra suculentas. Mas, a gente pode estar colocando na reciclagem também. Vou fazer uma adaptação de um no outro, né? Aqui a gente tem que pensar em alguma coisa também. Pra criar com essa parte e não jogar fora. Olha só, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com as tampinhas. Ó, essa daqui. Eu passei o barbante de sisal, ó. Até aqui. E passei aqui, ó, nessa parte também, duas tirinhas. E vamos deixar assim, ó. Eu passei até onde esconde aí o adubo, ó. Fazer um vazinho assim. Essa outra aqui, que era aquela parte lá, ó. Eu passei também o barbante e passei uma corda aqui, tá vendo? Pra ser um apoio aqui pra nossa tampinha vermelha. Que vai ficar super linda com a plantinha aí. Vamos colocar a planta. E aí o kit feito com cada uma das garrafas, tá bom? Não é nada, gente, impossível de fazer. Eu apenas mostrei aí como reutilizar. Não mostrei o passo a passo aí colocando o barbante, porque é muito fácil. E você não joga no lixo e faz um projeto de reutilização bem legal aí. De maneira bem simples. Esse azul eu vou usar, gente, pra tirar a água, tá? Do tambor. E é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da simples dica aí de como reutilizar as garrafas velhas ou quebradas, né? E fazer aí arranjos. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de vocês. Se gostou, deixa aquele like e comenta, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui tem muitas ideias de reciclagem e reutilização usando os materiais que se desgastam, se quebram. E a gente pode estar fazendo outra utilização com ele, né, gente? Transformando em coisas simples como essa aí. Então, se gostou, deixa o like aí pra mim. Não esquece também de comentar, gente. Um beijo. Tchau, tchau. E fiquem com Deus, meus amores. Olá, meus amores. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa logo aí aquele like, tá? Comenta. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Venha ser um seguidor aqui do canal, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá? Tudo aqui, gente, é muito simples. Descriado em que você tem, tá? Em casa, sem muito gasto, né? Sem custo, às vezes, algum. Então, é isso aí. Se você não gostou desse projeto, dá uma olhada nos vídeos já postados, porque tem muito conteúdo no canal. Algum há de te agradar. E é isso aí, meus amores. Não esqueçam aí de estar se inscrevendo, ativando o sininho. E se você é novo aqui no canal, não sai sem dar uma olhada. Tem uma olhada aí nos vídeos antigos. Tem muitos cortes com galões, ideias com garrafas. São várias, tá? Você que tem jardim, não perca aí de estar conferindo os vídeos antigos e ideias com garrafas de sabão, que você vai ficar encantada, tá bom? E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. E os meus inscritos aí, fiéis, gratidão, paz e luz na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Beijo no coração, gente.